Aproveitando o fim de outubro, início de novembro, né, onde nós temos o Halloween, hoje nós vamos trazer pra vocês o quem dubla do anime Death Note. Ele te pegou. Mas eu asseguro, ele é real. Eu existo. Agora, tenta me matar. Seu... Sim, galerinha. Aproveitando aí que nós estamos no período do Halloween, recentemente nós tivemos uma polêmica envolvendo Death Note e a TV Record, se eu não me engano. Hoje eu vou mostrar pra vocês os dubladores de alguns dos principais personagens desse anime, que é um dos maiores sucessos que nós temos aqui no Brasil. Mas antes, eu queria pedir pra você atrasar e esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd, caso você não seja inscrito, e também seguir nosso Instagram, que é arroba comentário nerd, e lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo. Lembrando também, o primeiro link daqui da descrição é o link da Dublanet com todos os dubladores envolvidos no Death Note. Eu não vou poder falar de todos, aqui eu vou falar só de alguns. Então, chega de enrolação e vamos aí a parte da produção da dublagem de Death Note. E o anime do Death Note foi dublado nos estúdios da Cinevídeo. E a direção foi feita pelo diretor e dublador Jorge Vasconcelos. E vamos começar a falar dos personagens, obviamente, começando pelo Light, que tem o seu áudio original sendo feito pelo Maramu Miano. No Brasil, o seu dublador é o ótimo José Leonardo. José Leonardo apareceu em um quem dubla de um seriado bem maneiro, que é do The Big Bang Theory, onde ele é o dublador do Raj. Outro personagem muito importante que nós temos é o El, que tem o seu áudio original sendo feito pelo K.P. Yamaguchi. No Brasil, o seu dublador é o ótimo Sérgio Cantu. Aproveitando que eu já falei do The Big Bang Theory no primeiro dublador, agora vamos falar de novo de um personagem, já que o Sérgio Cantu é o dublador do Sheldon. Conselho de amigo, você quer mesmo usar o seu tempo treinando truques de mágica? Tudo bem, você é só o engenheiro, mas... Falamos do Light, do El, agora temos que falar, obviamente, do Ryuki, que tem o seu áudio original sendo feito pelo Shudu Yuna Kamura. Já no Brasil, o seu dublador é o ótimo dublador e diretor da dublagem Jorge Vasconcelos. Por que ficou tão surpreso? Eu sou o Shinigami Ryuki. Esse caderno era meu. E o Jorge Vasconcelos apareceu num quem-dubla que nós tivemos do game Injustice, onde ele é o dublador do Exterminador. Você disse que este lugar era seguro. Só o mantém ocupado. Com prazer. Outra personagem importante que nós temos aí agora, a mulher, é a Misa, que tem o seu áudio original sendo feito pela Aya Hirano. Já no Brasil, ela foi dublada pela saudosa Ana Lúcia Menezes. Ah, estou tão cansada. Essa sessão não acabava nunca. E preciso de muita energia pra ser modelo. Ana Lúcia Menezes, infelizmente, nos deixou aí no início desse ano. Inclusive, tem um videozinho aqui dedicado à carreira dela. E uma dublagem que ela fez é a dublagem da Thaisa Farmiga no filme de terror A Freira. Eu tive uma série de visões quando eu era menina. Meu pai até pensou que eu estivesse enlouquecendo. Outro personagem importante que nós temos é o Tota, que tem o seu áudio original sendo feito pelo Ryu Naitou. No Brasil, seu dublador é o ótimo Luís Sérgio Vieira. Bom, isso é possível. Eu acredito no L. Acho que podemos confiar nele. E além do mais, não vejo como podemos resolver esse caso sem a ajuda dele. Eu concordo. Luís Sérgio Vieira é bastante conhecido por dublar o protagonista de um outro anime muito famoso, que é o Digimon, aonde ele é o dublador do Thais. O que é isso? Thais, você está bem. Oba, oba, oba. Hã? Você fala? E ainda sabe meu nome? Outro personagem que nós temos é o Ren, que tem o seu áudio original sendo feito pelo Kimiko Saito. No Brasil, seu dublador é o Alexandre Drummond. Digamos que tem muito a ver com o fato de que eu sou um dos poucos no mundo dos Shinigamis que sabe como matar um igual. Alexandre Drummond é bem conhecido por ser o dublador do Flash no seriado do Flash. Eu estava começando a pensar que você tinha esquecido de mim. Mas eu estou esquecendo. O que está acontecendo comigo? Eu queria saber quando você ia perceber. É como se eu pensasse num momento do meu passado e ele sumisse. Outro personagem que nós temos é o Soichiro, que tem o seu áudio original sendo feito pelo Noaia Yushida. No Brasil, seu dublador é o ótimo Mauro Ramos. Tem o chefe Yagami na linha. É, acabei de falar com o diretor do FBI. Baseado no que ele disse, parece que você chamou o FBI ao Japão para investigar todos aqui associados à força-tarefa. Mauro Ramos é um dublador que tem um videozinho dedicado à carreira dele aqui no canal. Antes a gente fala dos principais trabalhos dele. E lá nós falamos da dublagem que ele fez na redublagem do Dr. Brown no De Volta para o Futuro. Está seguro? Revestido com chumbo. Não perca essas fitas, hein? Outro personagem que nós temos é o Mikami, que tem o seu áudio original sendo feito pelo Masai Amatsukase. No Brasil, seu dublador é o Flávio Bach. Obrigado por vir a mim. Agora vou poder punir os malfeitores com a morte. Flávio Bach tem uma curiosidade bem interessante que ele é o dublador e é bem parecido com o Charles Boyle, do Brooklyn Nine-Nine. Ele chegou. Ele chegou. Onde é que chegou? Tá legal. Vamos fazer uma brincadeira. E quando ele chegar, vamos fingir que ele não existe, tá legal? Outra personagem mulher que nós temos é a Kayomi, que tem o seu áudio original sendo feito pela Maya Sakamoto. Já no Brasil, ela é dublada pela Aline Geise. Eu achei que a gente estava saindo. Nós somos mais do que só amigos, não é? Claro. Nós somos. Exatamente. Esse é o motivo de eu estar sentada perto de você na sala, sabia? A Aline Geise dublou a Letty numa Feia Mais Bela. No fundo... No fundo, eu sabia que isso jamais poderia acontecer. Outra personagem mulher que nós temos é a Naomi, que tem o seu áudio original sendo feito pela Naoko Matsui. No Brasil, sua dubladora é a Priscila Morin. Priscila Morin é bem conhecida por já ter dado voz a Lisa Simpson. Eu tenho que ligar pra Jane, mas o telefone não dá sinal? Ai, por que briga com todas as empresas utilitárias? Que ligação pro Brasil! Outro personagem que tem, né, que é importante, é o Near, o Anne. E ele tem o seu áudio original sendo feito pelo Noriko Hidaka. No Brasil, ele é dublado pelo Charles Emanuel. Com todos os grupos antiqueira por aí, por que nós somos o alvo? E logo depois que eu comecei a suspeitar de você... Charles Emanuel dublou o BMO, né, no Hora de Aventura. Que cara, é um personagem bem divertido. Estão errados! Parece mais um hipopótamo do que um lagarto. E por fim, mas não menos importante, o último personagem do nosso quem dubla é o Mellow. Que tem o seu áudio original sendo feito pelo Nozumo Sasaki. No Brasil, seu dublador é o ótimo Marcos Souza. Marcos Souza é muito conhecido por ser o dublador do Kenan no Kenan Niquel. Então é isso. Esse foi quem dubla de hoje, quem dubla do Death Note, anime que eu particularmente gosto muito. E eu li o mangá, então eu particularmente adoro essa produção. E é uma produção que se envolveu numa polêmica bem idiota recente, uma polêmica sensacionalista. Mas enfim, aproveitando a vibe do final de outubro, início de novembro, o clima de Halloween. Hoje nós vamos falar de um mangá e anime, né, no caso, que envolve um pouco de terror. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Não esqueça de esmagar o like. Se inscreve no comentário nerd caso não seja inscrito. E eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo video.